Fala galerinha, beleza? Shumps Game na área, tamo aqui imitando com meus parceiros Eita pô, o cara tá dançando aqui Morreu, 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 morreu Mata Shumps, mata Shumps Sai caralho, tira da mãe Beleza pessoal, estamos na frente, vamos bater Olha o Shumps, olha o Shumps matando todo mundo Ai meu Deus Meu Deus não, mentira que era você Ah, nem deu pra fazer um teabag Que isso Essa eu vou ter que mostrar pro Yaga Pra me processar, mas tudo bem Yaga, não fique triste Quando seu PS4 chegar eu te mato também Precisa ficar bolado Não, deixa ele, ele tem que me ajudar na frente Só ele pode subir naquele elevador comigo Elevador é mágico Opa, é isso mesmo produção Cadê o Persuart? Certo com nossa Pô, tem um lá na casa do chapéu Minha munição tá acabando Opa E morreu 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 Afolgado ele Pode ficar não Deixa eu cair de boa No toque Tá certo barra zero Foram dar um rolé Mano, ontem eu matei um moleque Cara E foi logo na... Opa Opa Enfinado fi Não pera não Um Fim 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 O sanguinho Fortalecendo o rolê Não vou te dar esse kill não Vou aí te buscar Opa, e aí Neto? Não é assim não, Neto Chega devagar Chega devagar, Neto Não é assim não Chega, bala as ideias Não chega matando assim não, o que é isso? Chegou agora Bota as ideias Opa Opa, não Esse aqui tem que matar no decíbrido Aí, me viu Ah, me matou Ah, tu top Olha o Tobas Não é assim não, Tobas Mas tu tá correndo Volta aqui, fi Ia ser só uma desfibrada Só, ia te dar um revive Mega Master 100% de sangue Ah, eu tô segura aí O Kinder Ovo Bora aqui, parceiro Se morreu, não atinasse de novo Canta, filha, solta a voz Aqui eu tenho voz É, você faz o que você quiser Opa, fica a vontade Só cantar Opa, um eu matei Um eu matei Esse Neto só campera também, né Neto Porra Neto Nossa, essa arma aí Eita, eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Assumi a ponta, hein Assumi a ponta do meu lado, hein Eu tô jogando uma granete. Mano, 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 mano. Sua voz não tá liberando não, né? Tá. Eita, Neto. Neto Osvaldo. Nossa, que nome, hein? Liberou. Ah, pera aí. E aí, Diva! E aí, Diva! Se eu soubesse... Se eu soubesse ia ser no desfibre aqui, ó. Vai esquentar. Abre. Mano, esse Neto tá chato, hein, mano. Ô, Neto. Não é assim não, hein, Neto. Pá de famas aí, mano. Se eu pegar famas, ninguém vai mais jogar. Vou louco, hein? É isso aí. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Ah lá agora, eu vou. Vou nada, eu tô com medo. É isso aí, é isso aí, mano. É isso aí, mano. Opa. Aí, esses caras, tipo, parecem treinados. Os caras, tipo, cachorro louco. Mas cai na frente que eu vou matar primeiro. Não, eu mato. Não, deixa eu. Você é louco. Tá amarrado. Tentei pra todo mundo. Que isso, hein. Opa. Nem ia matar esse aqui, hein. Esse aí já foi. Nós vamos pro outro lado. Corre, time. O Champs tá matando mais do que acidente de trem, hein. É louco. Tô falando, fi. Pode deixar no meu nome. Não, não é assim não, tio. Não é assim se ele chegar e quer matar. Não é assim. Não chega na humilde. Nada de Clamor. Ninguém falou que podia Clamor, né. É chegar e matar e já era. E Pai Mola. Filho Sharia e a mãe não vê. É isso mesmo? É isso mesmo? Ah, sei lá. Vai que quer fazer o último pedido. Tem que conceder, velho. Nossa, eu entrei no meio do fogão. Calma lá. Olha, olha a vingança. Isso é vingança? É isso mesmo, produção? É, mô. Não admito. Tipo, não admito eu morrer pra ela. É isso? Opa, nada de sniper, gente. Falta mais dois. Bora f*** com eles. Câmbio. Opa. Eeeeeee. Pronto. Fechamos. Fechamos. Fechamos fechando. Abraço abraço. Ei, Iago. Nós tá desse jeito, Iago. Vem com nós. Retira minhas palavras. Não sei de nada, viu. Qualquer processo. Qualquer processo, fala com o Zicavius aqui, ó. Oitado. Não sei de nada. Não sei de nada.